Música Cheguei Opa, demorou Beleza Demorou rapaz Cadê? Aqui Vamos? Muito bom esse bar, viu? Gostou? Gostei Mas quem pagou a conta fui eu Na próxima eu pago, fica tranquilo Tô lendo pra mim aquele cara ali Não, eu acho que não Você vai querer esse peixe? Não Cheguei Opa Paguei a conta lá Pagou? Paguei Cadê? Bola Aqui 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 Cuidado Muito bom esse bar, viu? Gostou? Semana que vem vamos vir de novo Mas quem pagou a conta fui eu Ou Pois Niquel Dese — A influPoint Ah Oh É Ah C Ah Segre Aí Ah Goss Arthur C Goss Uh T Uh Oh GM Get Us Aqui G mighty Hai Ah Paguei a canta lá. Apagou? Opa. Vamos nessa. Caramba, é o contrário, Toninho. Aí fica difícil derrondar, né, querido? Se o senhor tá bem, né? Pelo amor de Deus. Opa. Como é que chama? Vamos lá na Dante, que meus fritos. Apaguei lá. Apagou? E... Meleza. Não, eu tô lembrou. 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 Legenda Adriana Zanotto